Música O curso do saber direito é sobre a intervenção de terceiros no novo código de processo civil O professor convidado, Leandro Gobo, explica quais as mudanças advindas da lei A forma das novas intervenções de terceiro nominadas A exclusão de duas outras, além da modificação das que foram mantidas Tudo isso e muito mais você vê agora no Saber Direito Música Queridos e queridas telespectadores e para quem está no Youtube, internauta Estamos aqui na nossa aula 5 do Saber Direito, programa da TV Justiça Meu nome é Leandro Gobo, eu sou professor da Universidade de Brasília Especialista e mestre em Direito Processual Civil Pessoal, nós estamos na nossa última aula Última aula que discute intervenção de terceiros no novo código de processo civil Já estou com saudade de vocês, tá? Mas essa aula vai ser uma aula muito interessante Porque nós vamos falar sobre a última hipótese típica de intervenção de terceiros No novo código de processo civil E é uma última hipótese que, curiosamente, não existia ainda E só tem um artigo Um artigo É o Amicus Curi Amicus Curi Pessoal, Amicus Curi é um termo em latim Que traduzido literalmente significa amigo da corte E aqui eu vou fazer uma chamada para o pessoal aqui da gravação Que esse pessoal é inteligente demais Na hora que eu fechei a aula 4 falando da Amicus Curi Alguém gritou Amigo da corte Maravilha Produção do Saber Direito está nota 10 Sabendo tudo de intervenção de terceiros Pessoal, intervenção de terceiros A gente já disse É um tema que foi discutido no Saber Direito Há três anos atrás Professor Renato Montanz Excepcional aula Vá assistir E nós estamos aqui atualizando você Nós estamos contando para você quais são as novidades O que é que mudou O que é que deixou de ser intervenção de terceiros Estamos dando umas dicas Algumas frases para você se lembrar de cada uma E especialmente falando as coisas novas O que é que tem de novo no Código de Processo Civil E o Amicus Curi é uma novidade Ele já existia no Código de Processo Civil antigo Mas ele existia em algumas legislações específicas Intervenção da CVM Algumas coisas bem particulares Mas agora ele foi incluído no Código de Processo Civil Como uma hipótese típica de intervenção de terceiros E aí a gente vai ter que entender o que é esse Amicus Curi Quem é o Amigo da Corte E o que vai acontecer Eu vou fazer uma ressalva desde logo Para dizer que Não se sabe ainda exatamente Como vai funcionar o Amicus Curi Vou contar uma história rápida Eu trabalho na universidade que eu dou aula Com um desembargador e comentei com ele Excelência, o que você acha do Amicus Curi? Quem vai ser esse Amicus Curi? Ele comentou comigo Não sei ainda Veremos Então o Amicus Curi é um instituto que vai ser desenvolvido com o tempo Sem sombra de dúvida Tem gente que acha que o Amicus Curi é perito Tem gente que acha que o Amicus Curi serve para dar legitimidade para o julgador Nós vamos explorar todos esses aspectos do Amicus Curi E entender por que ele existe Qual que é a ideia dele E quais são as vantagens e desvantagens, tá ok? Mas eu posso contar para vocês desde logo que Número 1 O Amicus Curi não existia no Código de Processo Civil de 73 Ele é uma novidade É uma nova hipótese típica De intervenção de terceiros No processo No Código de Processo Civil Amicus Curi Número 2 Quando o Amicus Curi Esse eu vou contar para vocês e eu acho que vai cair em prova Fiquem de olho Quando o terceiro Que é o Amicus Curi Entra no processo Ele não se torna parte Ele não se torna parte Ele se torna o que? Não sei Ninguém sabe A doutrina trata como uma intervenção anômala Uma situação específica Um cenário individual Uma hipótese em que só Amicus Curi tem Ele se torna o que? Amicus Curi Ele é amigo da corte Então eu queria começar Antes de falar sobre o artigo do Código de Processo Civil Eu vou explicar para vocês qual que é a ideia Desse Amicus Curi Eu vou começar falando dessa ideia E eu vou voltar um pouquinho no tempo Para falar sobre uma coisa Que se chama Movimento Universal de Acesso à Justiça Mais especificamente A segunda onda do Movimento Universal de Acesso à Justiça Que buscou superar obstáculos organizacionais Vou explicar para vocês De que maneira que isso se relaciona com a Amicus Curi O que acontece? Muitos anos atrás Quando se discutia processo civil E o nosso Código de Processo Tem uma ligação muito forte com o Código Italiano Especialmente o Código de 73 Ele tinha aquela ligação muito forte com os doutrinadores italianos E houve uma época em que a discussão Acerca do Código de Processo Civil Foi se tornando cada vez mais técnica Cada vez mais técnica Até que se chegou ao ponto De estar discutindo o que é a ação O que é o processo Termos que na verdade Na realidade Na prática Não interessava em nada As pessoas que iam para a justiça O indivíduo que ia na justiça Para falar que o Fusquinha reformado era dele Se você não sabe qual Fusquinha é esse Assista as outras aulas Ele já foi restaurado Já foi citado aqui Exemplo em todas as nossas aulas Esse indivíduo que está na justiça Pedindo o Fusquinha dele de volta Ele não quer saber O que é a intervenção de terceiros Como funciona Ele quer saber de resolver o problema dele Ele quer saber como ele vai receber o Fusquinha dele Como isso vai funcionar Que é completamente razoável Houve um movimento de estudos Que foi desenvolvido No centro de estudos de direito processual comparado Na cidade de Florença Firenze Na Itália Cidade maravilhosa De se estudar direito E de se visitar também Nessa cidade Eles propuseram Um estudo Diferente do direito processual civil Ao invés de pensar Em processo civil De forma muito técnica Eles tentaram pensar De forma Em acesso à justiça De que forma O processo civil Poderia garantir As pessoas Todas as pessoas As pessoas comuns As pessoas que não são Do ramo do direito Maior acesso Poderia ajudar Essas pessoas Então essa foi a pergunta Feita por esse movimento Universal de acesso à justiça E Esse movimento Universal de acesso à justiça Teve algumas ondas Primeira onda Segunda onda Eu gostaria de falar especificamente A aula não é sobre isso Mas o tema é relevante A segunda onda Buscou superar obstáculos Organizacionais Vou explicar para vocês Com um exemplo De qual é o problema Tá ok? Vamos usar um exemplo nosso Do Brasil Que é a Amazônia O meu exemplo é o seguinte Pergunto a você Telespectador Pergunto a você Internauta Quando Alguém Desmata A Amazônia Então De forma ilegal Uma madeireira vai lá E derruba Hectares da floresta Amazônica Você Você aí mesmo Você que está ouvindo a gente Você é pessoalmente Afetado de forma negativa Sim Ou não A resposta Que os meus alunos Dão a essa pergunta Quando eu faço para eles Nas aulas de Métodos alternativos De resolução de conflitos É Sim Eu sou afetado Pessoalmente Por isso Eu não Eu prefiro Que a Amazônia Não seja desmatada É bom que a Amazônia Esteja lá A Amazônia é bom Para o meio ambiente Para o ecossistema Eu sou pró Meio ambiente Maravilha Excepcional Concordo Plenamente com você E eu pergunto a você O que você Indivíduo que está aí Vai fazer respeito disso? A resposta é Nada Nada contra você Eu também não vou fazer nada O problema É que é muito difícil Da gente se organizar É muito difícil A gente conseguir Juntar Um número de pessoas E ir lá Fazer alguma coisa A respeito disso É um problema Organizacional Um problema de organização Quando alguém Desmata Ou qualquer Qualquer O meio ambiente É o melhor exemplo Polui um rio Ou desmata a Amazônia Quando alguém Faz uma coisa dessas Todo mundo A coletividade é afetada Certo E o grande problema É que é muito difícil Fazer alguma coisa A respeito disso É muito complicado O que a gente vai fazer? Eu vou pegar uma plaquinha Vou lá na frente do trator Não desmate a Amazônia O trator vai passar Em cima de mim Esse movimento Estudou várias formas De superar esse tipo De obstáculo Organizacional E isso A gente está falando aqui Obviamente A tutela de direitos Difusos e coletivos De mandatos De segurança Público Coletivos Nós estamos falando De ações civis públicas Nós estamos falando De hipóteses Em que a sociedade civil Se organiza Num processo Ou em instituições Para lutar Contra violações De forma Violações coletivas Violações ao direito Coletivo É disso que a gente Está discutindo aqui Professor Leandro O que isso tem a ver Com a amicus curi E com intervenção De terceiros Tem tudo a ver Porque uma das características Do amicus curi É a legitimidade Que as instituições Que vão entrar Como amicus curi Vão dar A decisão Dada pelo juízo Uma das questões Do amicus curi E aí eu vou falar Da nossa frasezinha Do amicus curi Vocês estão lembrados? Para quem não estudou As outras As outras aulas E veio direto Clicou direto Na aula 5 Então ligou a TV agora Para cada espécie De intervenção De terceiros Nós demos uma frase Nós vamos falar Sobre todas hoje Eu vou fazer uma revisão geral Para a gente poder lembrar Qual é a frase Do amicus curi Amicus curi A frase Participação Democrática Essa é a minha Proposta de frase Ela pode não ser A mais ideal Ainda veremos Como o instituto Vai se desenvolver Mas essa é a minha Proposta de frase Participação Democrática Em algumas hipóteses A sociedade civil Ela tem interesse Em processos individuais Os processos individuais Eles não são mais Tão individuais assim Quando se fala De repercussão geral Se fala De um direito Parecido com Common law Em que decisões Dadas em outros processos Afetam os processos Para frente Quando se está falando Disso A decisão de um processo Se torna relevante Para toda uma classe Uma categoria Um conjunto de pessoas Me dá um exemplo Professor Leandro Sim Senhores Um exemplo para vocês Imaginem Que está decidindo Em um processo qualquer Se Uma atuação específica De um médico É ou não é Violação da ética Médica Esse é um exemplo Que interessa Não só aquele médico Que está naquele processo Específico E se interessa A todos Os médicos Porque isso vai afetar Todos os médicos Pessoal do câmera Que está aí Controlando as câmeras Quando alguém Está discutindo o seguinte Qual é a jornada De trabalho De um câmera Quanto que vai ganhar Interessa ou não interessa Interessa Por quê? Porque a decisão Daquele processo Vai afetar Todas as outras pessoas Daquela categoria Só que é complicado Para essas outras pessoas Afetadas Se organizarem De forma prática Como que todos os médicos Vão entrar num processo Individual Para dar palpite Naquele processo Falar se é ou não é Uma violação da ética médica Como que os câmeras Vão se organizar Para discutir Um processo em que discute As vantagens e desvantagens Da sua categoria É complicado Nós estamos dando aqui Um exemplo de categoria Então o amicus curi É uma hipótese Em que instituições Que têm legitimidade E falam por um conjunto De pessoas Podem entrar em processos E até processos individuais Com o objetivo De representar Todas aquelas pessoas Olha só que interessante Deu para perceber Como tem essa ligação Com aquela segunda onda Do movimento universal De acesso à justiça Deu para perceber Não deu Nós estamos falando De um problema organizacional O amicus curi Ele visa Ele busca Solucionar Um problema De ordem De organização De ordem organizacional Como Fazer com que Pessoas interessadas Nos diferentes processos Mas que tenham Interesse reflexo Vão ser representadas Em processos importantes Em processos Que podem afetar Todos os outros Processos daquela categoria Por meio do amicus curi Amicus curi Tem um artigo No novo código de processo civil Um Artigo 138 Do código de processo civil Artigo 138 Do código de processo civil Pessoal É um artigo Vamos ler Acho que vale a pena Vou puxar a cadeira Sentar E a gente vai ler juntos Esse artigo Esse artigo 138 Tá ok? Vamos lá Esse aqui é um código comparado Que eu estou usando Tá pessoal? 138 Ele não compara com nada aqui Porque Não tinha O artigo anteriormente O juiz Leia comigo Abre aí Vamos ler juntos Abre o seu VADMECUM Abre o site do Planalto Artigo 138 Código de processo civil Ler o código de processo civil É uma das coisas mais importantes Que o aluno Que o interessado Que o estudioso Faz E quem passa em concurso É quem lê código Quem lê lei Você não passa em concurso Sem ler a lei Então vamos ler juntos Artigo 138 O juiz Ou o relator Considerando E ele vai falar três coisas agora Que são as três hipóteses de cabimento Presta atenção na leitura A relevância da matéria A especificidade do tema Objeto da demanda Ou a repercussão social da controvérsia Vamos ler essa parte de novo Relevância da matéria Então nós estamos falando do que? Nós estamos falando da matéria ser uma matéria relevante O assunto ser um assunto de relevância social Não só para aquela causa Mas potencialmente Para muitas outras causas Relevância da matéria Especificidade do tema Objeto da demanda Estamos falando de um objeto De um assunto específico e relevante Por fim Repercussão social Qual é o impacto social Que aquela demanda vai ter? Então esses são os três critérios Para que o juiz autorize o amicus curi Vamos lá O juiz considerando esses três Essas três hipóteses Poderá Por decisão Irrecorrível Não cabe recurso De ofício Ou a requerimento das partes Ou de quem pretenda manifestar-se Grava isso aí que a gente leu agora Grava isso que a gente leu agora Porque isso que a gente acabou de ler É realmente Uma das hipóteses mais interessantes Esse aqui eu acho que vai cair em prova Vai cair em concurso A gente vai falar sobre ele daqui a pouco Solicitar Ou admitir A participação De pessoa natural Ou jurídica Órgão Ou entidade especializada Com representatividade Com representatividade adequada No prazo de 15 dias de sua intimação Acabamos de ler o artigo 138 É um artigo só Mas é um artigo complexo Complexo Interessante Que tem bastante conteúdo Estamos falando de novo Lembrem-se Amicoscure O que eu estou propondo Estou propondo que a Amicoscure É uma intervenção Baseada na participação democrática E na participação técnica Se processos individuais Podem ter efeitos expansivos Que afetam outros processos Então é importante Que pessoas Que tenham representatividade Entidades Que tenham representatividade adequada Possam intervir naquele processo Se um processo vai afetar Todos os advogados Quem que pode intervir? Por exemplo A Ordem dos Advogados do Brasil Se um processo Vai afetar todos os médicos Quem pode intervir? O Conselho de Medicina Por exemplo Então entidades Que tenham representatividade adequada Podem intervir no processo Para dar legitimidade E aí eu vou querer contar para vocês agora O que o Amicoscure faz no processo O que ele pode Quais são seus poderes Mas antes disso Eu quero chamar uma pergunta Dos telespectadores De quem está na rua Para a gente ver qual é a pergunta Sobre Amicoscure Vamos lá Qual a pergunta? Qual a diferença entre o Amicoscure e o Perito? Essa pergunta foi excepcional Qual é a diferença entre o Amicoscure e o Perito? E eu acho que quem fez essa pergunta Assistiu outro programa Saber Direito de Intervenção de Terceiros Ainda antes do Código Novo Tenho certeza que a pessoa assistiu Vejam só O Amicoscure Eu vou aproveitar esse gancho da pergunta Para explicar O que o Amicoscure faz De toda a doutrina que já foi apresentada Você pode mais ou menos classificar E entender a participação Do Amicoscure de duas formas Um Como uma participação técnica Bem parecida com a do Perito Bem parecida com a do Perito Dois Uma participação de representatividade democrática Que não tem nada a ver com o Perito Mas que tem a ver com a sociedade civil se manifestar Vamos entender isso melhor? Então vamos entender isso de forma específica O Amicoscure Ele pode Se a discussão for eminentemente técnica Fazer uma manifestação de natureza Eminentemente técnica Esclarecer Para o juiz Para o juízo Esclarecer algum ponto Técnico Fático Que seja difícil de compreensão Como funciona um procedimento Como é que se deve entender um certo cálculo Ou um certo fato Praticamente o que o Perito faz Vários Doutrinadores Entendem Que a atuação do Amicoscure no processo É uma atuação muito similar à do Perito E aliás Alguns defendem que Essa deve ser a atuação do Amicoscure Como se fosse Perito Ele vai ajudar A esclarecer para o juiz A clarear Para o juiz Os fatos E que ele possa entender de forma melhor O que está sendo discutido Afinal de contas Essa é a função do Perito No processo civil Esclarecer ao juiz Fatos Que ele não tem conhecimento técnico Específico O Amicoscure Também pode servir para isso? O Amicoscure Também pode servir para Esclarecer Para o juiz As questões técnicas Sim Então O Amicoscure Essa foi a pergunta O Amicoscure Qual é a diferença para o Perito? Bom Em alguns casos nenhum Ele pode agir quase como se fosse um Perito Mas Ele também pode agir De outra maneira E essa outra maneira De ação Do Amicoscure É por meio de uma representação Da sociedade civil De dar representatividade Alguns doutrinadores Criticam Essa atuação Do Amicoscure Eles acham que Só porque a entidade Participou do processo Se deu legitimidade Isso não é uma coisa tão relevante Eu acho Uma crítica bastante razoável Mas eu vou respeitosamente discordar E no espírito Dessa segunda onda Do movimento universal De acesso à justiça Defender Que é importante sim Que em processos individuais Que tem um potencial De afetar grupos Que entidades Com representatividade adequada Atuem nesse processo Senhores A atuação Do Amicoscure Ela pode mudar A opinião De um juiz E essa atuação Do Amicoscure Às vezes Ela nem é tão Assim Como o perito Mas é como Um esclarecimento De fatos Que o juiz Não tinha conhecimento Uma informação Adicional Não precisa necessariamente Ser uma explicação De coisas que o perito Não tinha como saber Essa atuação Pode ser Simplesmente Para dizer Estivemos lá Demos nossa opinião E mesmo assim O juiz decidiu Decidir como quisesse Perfeito Mas a representatividade Foi respeitada Isso Na minha singela opinião É muito importante Sim É importante Que entidades Da sociedade civil Representem As pessoas Dos grupos Das quais elas fazem parte Para defender Os seus direitos Defender os seus objetivos Defender As suas posições E esse tipo De representatividade Numa sociedade Massificada Como a nossa Não tem valor A democratização Do processo civil É um dos principais pontos Do novo código De processo civil De várias leis Que surgiram Essa democratização Na minha opinião É muitíssimo importante Por esse motivo Eu acredito que A micoscure Pode servir como perito Sim Mas também Pode ser um pouco mais Pode servir para dar legitimidade Agora eu concordo Com todos os ordenadores Que falam que Em várias hipóteses O micoscure Se assemelha Demais a um perito Eu concordo muito Em várias hipóteses Isso é verdade Mas eu diria que Nem sempre Senhores Deixa eu falar agora Um pouco sobre Procedimento Procedimento Do micoscure Que horas que ele entra Como que ele pode entrar E o que ele pode fazer Primeira coisa que eu gostaria De contar para vocês Eu disse isso na primeira aula Vou repetir agora E eu acho que pode cair em prova Fique de olho A micoscure Quando entra no processo Vira parte? Resposta Não O amicus curi Não Vira parte Quando entra no processo Quando intervém como terceiro Ele Vira o que então? Ele vira assistente? Ele tem a própria natureza dele De Amicus curi Ele vira amigo Escure do processo Amigo da corte E vai tentar Atuar da melhor maneira De representatividade Que aquela instituição Defende Mas Ele não é parte Portanto Não pode Por exemplo Recorrer Amicus curi Não recorre O amicus curi Ele só pode recorrer Do ponto de vista De procedimento Da decisão Que não aceita Sua entrada no processo Dessa ele pode recorrer Dessa ele pode recorrer Ele pode recorrer Se Ao pedir a entrada no processo Seja negado Então ele pode recorrer Para que entre Agora Entrando no processo Como amicus curi Se o próprio autor Se a parte Não quer recorrer Não cabe ao amicus curi Fazer esse recurso Ele não é parte Portanto Não tem esse poder Não tem essa capacidade Fica de olho nisso Tá ok? Outro ponto Que a gente pode discutir Com relação A entrada Do amicus curi No processo Diz respeito A sua posição processual E de que maneira Que essa entrada Muda O que está acontecendo No processo Tá? Porque O amicus curi Muito embora Não possa recorrer Ele pode fazer Algumas outras coisas De que tipo? Por exemplo Alguns tipos De sustentação oral Já foram Deferidos A amicus curi Pareceres Opiniões Então Essa entrada Do amicus curi Ela cria Uma dinâmica Nova processual Em que o amicus curi Tem que ser dada A oportunidade Ao amicus curi De se manifestar Se a entrada dele No processo Foi aceita Pelo juízo Se ele foi Respeitado Se ele foi Admitido Como amicus curi Então A ele tem que ser dada A oportunidade De se manifestar E de fazer seus argumentos Existe aí Uma mudança Da tradicional Andamento Autor e réu Porque o amicus curi Agora também Vai ser ouvido Tá ok? E aí Nós vamos Para uma outra pergunta E essa é a pergunta Que eu fiz Em algumas aulas E faço de novo Pensem comigo Tá no YouTube Pausa Tá na TV Anota Amicus curi É uma intervenção Provocada Ou voluntária Espontânea E aí Sabe a resposta? Pessoal Amicus curi É a primeira E única Hipótese De intervenção De terceiros Que é Pode ser Tanto provocada Como Voluntária Espontânea Olha que coisa Interessante É a primeira Hipótese De intervenção De terceiros Que pode ter Essas duas Características Tanto Vamos relembrar O que significa isso Significa que Tanto o amicus curi Esse terceiro Com representatividade Adequada Pode pedir Para entrar No processo Como Uma das partes Ou o ministério Público Ou Outros participantes Do processo O juiz Como a gente leu Pode Fazer Aceitar Essa entrada E pode pedir Que seja Feita essa chamada Desse terceiro Para entrar No processo Então A participação Da amicus curi A entrada Dele no processo Tem essa característica Bem peculiar Tem essa característica Bem peculiar De que Pode ser Tanto De forma Espontânea O amicus curi Ele próprio Entra no processo E pede Chega no processo E pede para entrar Pede para que a intervenção Seja aceita pelo juiz Como O juiz A parte Pode requerer Que o amicus curi Seja chamado Para integrar O processo Muito interessante Coisa que pode Cair numa prova Essa classificação Do amicus curi Pessoal Então vamos para a nossa Segunda pergunta Da aula de hoje Estamos falando Sobre amicus curi Amigo da corte Aquela nova modalidade De intervenção De terceiros Que nós propusemos Chamar de participação Democrática Das instituições Que tem representação Adequada Então vamos ver Qualquer pergunta Do telespectador Segunda pergunta Sobre amicus curi Vamos lá Nós estávamos aqui Discutindo exatamente Qual é a posição Do amicus curi No processo Nós estávamos aqui Discutindo Se o amicus curi Quais são os poderes Que ele tem Se ele deve Ou não deve fazer isso Se ele é perito Se ele não é E aí a pergunta Que se faz é Ora O amicus curi Vai se manifestar No processo E vai defender O que quer que seja Que aquela instituição Represente E defenda Perfeito Nós já dissemos isso Mas o juiz Será ou não Obrigado A se manifestar A considerar Aquela manifestação Do amicus curi Senhores A resposta Para isso é Sim Mas essa resposta Não está no código De processo civil Vou ler para vocês aqui 1 Sim Está no Enunciado 128 Do fórum Permanente De processualistas civis FPPC Enunciado 128 Da carta de vitória Estava estudando isso Recentemente Os enunciados Relacionados A intervenção De terceiros Então o que esses Doutrinadores Propuseram O que eles disseram Eles falaram No processo Estou lendo aqui O enunciado 128 Do fórum Permanente De processualistas civis No processo Em que há Intervenção Do amicus curi Exatamente O que nós estamos Discutindo aqui A decisão Deve Enfrentar As alegações Por ele Apresentadas Nos termos Do inciso Quarto Do parágrafo Primeiro Do artigo 489 Do código De processo Civil Que diz respeito E fala Especificamente Que o juiz Deve Se manifestar Sobre todas as Alegações Feitas pela parte Que tem o potencial De afetar De afetar a decisão Então Esse enunciado 128 Indica Que A nossa expectativa É que sim A nossa expectativa É que o juiz Tenha que se manifestar Sobre o amicus curi Ele não pode O juiz Simplesmente Ignorar o que o amicus curi Da maneira Da maneira que o amicus curi Vai atuar No processo E Se ele é perito Ou se ele não é Isso tudo é muito relevante E se o juiz Vai ter que se manifestar O amicus curi Ganha ainda mais força Ganha ainda mais força Como uma ferramenta De representação Democrática Pessoal Era isso que eu tinha Para dizer sobre Amicus curi Então o que eu queria Falar com vocês agora E o que eu queria Fazer com vocês agora É uma mega revisão Um mega Resumo final De todos os assuntos Que foram ditos E eu vou falar também Eu vou falar a frase De cada uma Dessas hipóteses De intervenção de terceiros E também daquelas duas Que deixaram de ser Intervenções de terceiros Para quem está com preguiça Não quer assistir tudo Recomendo que assista Essa é do professor Renato Montanz Mas se você quiser Assistir só o resumo Começa daqui Vou começar agora Te contar o resumo Da primeira parte Na aula 1 Nós dissemos que Primeiramente Vou pegar minha colinha aqui Nós falamos que Intervenção de terceiros É uma hipótese Em que um terceiro Entra em um processo Que já existe Nós falamos que Se criar um novo processo Se essa intervenção Gerar um novo processo Então Essa intervenção Não será Intervenção de terceiros Mas sim Outra coisa A intervenção de terceiros Nunca cria Novo processo Primeira dica A intervenção de terceiros Nunca cria Novo processo Primeira dica Segunda dica Quem é o terceiro E por que ele está Intervindo no processo A resposta Terceiro É aquele que não é parte Professor Leandro E quem é a parte? Conto a vocês Parte De acordo com o que eu venda É aquele que pede E contra quem se pede Em outras palavras Partes são Autor E réu Partes são autor e réu Todos aqueles que não são Autores ou réus São terceiros E se houver interesse jurídico E não é interesse econômico Não é interesse amoroso Interesse jurídico no processo Esse terceiro Poderá intervir Poderá entrar no processo Dica 3 Se esse terceiro Entra no processo Se esse terceiro Entra no processo Então Ele vai virar alguma coisa Em regra O terceiro que entra no processo Vira parte O terceiro que entra no processo Vira parte Mas Em algumas hipóteses Ele pode não virar parte Quando? Bom Na assistência simples Nós vimos que o terceiro Não vira parte Ele continua sendo Mero assistente No amicus curi Nós vimos que o terceiro Não vira parte Ele fica sendo Amicus curi Uma hipótese específica De intervenção E uma posição específica No processo Então Se perguntarem pra você Quando que o amicus curi Que o terceiro Não vira parte Tá aí a resposta Mais uma dica pra você A primeira Hipótese Espécie de intervenção De terceiros Que nós falamos Foi Assistência Vamos lembrar Qual foi a frase da assistência A frase da assistência Foi assim O terceiro Anota aí Anota aí Essas frases Você tem que anotar O nome da intervenção E a frase Assistência É intervenção de terceiros E a frase E a frase pra você se lembrar é O terceiro Quer que uma das partes Vença a demanda O terceiro Quer que uma das partes Vença Ele está torcendo Pra uma das partes Ok? Essa é a assistência O terceiro está torcendo Pra uma das partes Ele quer que uma das partes Vença a demanda Dois tipos de assistência 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 Simples E assistência Lítis Consorcial Qual a diferença Entre cada uma delas? Na assistência Simples O terceiro Não é titular Da relação jurídica Discutida No processo Ele é titular De uma relação Interligada Conectada Mas não A relação principal Qual foi o exemplo Que nós demos? Sublocação Em que o sublocatário Decidiu intervir Pra impedir Uma ação de despejo Estão lembrados? Aula 1 Aula 1 Assistente Simples Então Não é titular Da relação jurídica Discutida Na demanda Por isso Não vira parte Quando intervém No processo E o assistente Lítis Consorcial Ele também Quer que uma das partes Vença Mesma coisa O assistente Lítis Consorcial Também está Torcendo Para que uma das partes Vença a demanda Mas entretanto O assistente Lítis Consorcial Ele é titular Da demanda Discutida No processo Nós falamos Que a assistência Lítis Consorcial É uma hipótese De Lítis Consórcio Facultativo Unitário O anterior Nossa senhora Professor Já cansei Dormi Era tudo certo Não precisa se lembrar Disso não Se lembra pelo menos Que a assistência Lítis Consorcial É uma hipótese Em que o terceiro É titular Da relação jurídica Discutida E ele até podia Ser parte no começo Mas não foi Entrou no meio Como ele entrou No meio Foi intervenção De terceiros Qual foi o exemplo Que a gente deu De assistência Lítis Consorcial O exemplo foi Condomínio Em que um condomínio Intervém no processo Para estar lado a lado Como Lítis Consorte Do condomínio Ou de outros Condôminos Perfeito Depois Nós falamos Da denunciação Da LIDE Nós falamos Da denunciação Da LIDE A denunciação Da LIDE É aquela Que a gente A frase Da denunciação Da LIDE Foi assim O terceiro O meu direito Está garantido Pelo terceiro O meu direito Está garantido Pelo terceiro Quais são as duas Hipóteses de cabimento Evicção E direito de regresso Estão lembrados? Evicção é quando Tem uma falha jurídica No negócio E você perde o bem Por uma decisão judicial Ou administrativa Direito de regresso É o direito Que você tem De cobrar De outra pessoa O seu pagamento Basicamente A ideia Da denunciação Da LIDE É que Se você tiver Que pagar Se você Tiver que pagar Alguma coisa Para alguém Então Como você tem Um garante Como você tem Uma outra pessoa Que garante Seu direito Essa outra pessoa Vai ter que pagar Em seu nome Ou vai ter que Te ressarcir Pelos danos Essa intervenção De terceiros Denunciação Da LIDE Lembrando de novo A frase é Meu direito Está garantido Pelo terceiro E qual foi o exemplo Que a gente deu? Nós demos dois exemplos O primeiro exemplo Foi De evicção A compra de um imóvel Que foi perdido E o segundo exemplo Direito de regresso Foi aquele exemplo Em que O Motorista da empresa Embriagado Bate o carro Da empresa A empresa como ré Se defende Mas também diz Que se tiver que pagar Quem vai ter que Ressarcir É o funcionário Porque estava Embriagado no trabalho Direito de regresso Denunciação Da LIDE Na aula 3 Nós Passamos a falar De oposição E nomeação Autoria Mas eu vou pular Esses dois Porque essas não são mais Intervenções de terceiro Então nós vamos deixar Por último Primeiro eu quero Relembrar com vocês Eu quero relembrar Com vocês aqui As outras espécies De intervenção de terceiros E aí na ordem Nós falamos sobre Chamamento ao processo E incidente De desconsideração Da personalidade jurídica Vamos lembrar de cada um deles? Chamamento ao processo A frase foi Anota Anota a frase Chamamento ao processo Se eu devo O terceiro também deve Comigo Se eu devo Se eu devo O terceiro também deve Comigo Vejam bem O chamamento ao processo É uma espécie de intervenção De terceiros Relacionada A solidariedade A solidariedade E a fiança É uma hipótese Em que Várias pessoas São devedores Juntos E essas pessoas Sendo devedores Juntos Apenas um Foi demandado E chama os outros Para que responda Junto com ele Junto com o devedor Original Ok? Então esse é o Chamamento ao processo Chamamento ao processo Se eu devo O terceiro também Deve comigo Lembra disso E lembra que ela está relacionada A solidariedade E fiança Depois nós passamos Para o incidente De desconsideração Da personalidade jurídica Esse incidente De desconsideração Da personalidade jurídica Ele foi o primeiro Dos novos A primeira das novas espécies De intervenção de terceiros Junto com o Amicus Curi E o nome que nós demos A frase que nós demos Não esquece de anotar Para você lembrar É A minha responsabilidade Não é mais limitada A responsabilidade Não é mais limitada O que queremos dizer com isso? Queremos dizer com isso Que A responsabilidade De uma dívida Que antes era Exclusivamente da empresa Pode passar a afetar Também O sócio Ou Na hipótese Da desconsideração Inversa Da personalidade jurídica A dívida Que era do sócio Pode afetar A empresa Essa não é a regra geral Mas pode acontecer Às vezes O que tem que existir? Tem que existir Os critérios Do artigo 50 Do código civil Quais são as duas hipóteses Confusão patrimonial Desvio De finalidade Estamos falando aqui De fraude E abuso Por meio da personalidade jurídica Então Esse é o incidente De desconsideração Da personalidade jurídica Por último A última espécie A última forma Típica De intervenção De terceiros É o amigo escuro Nós acabamos de falar dele Acabamos de falar Do amigo da corte O amigo escuro É uma forma ainda Um pouquinho Controversa Não se sabe exatamente Para que o terceiro Está entrando E nós fizemos Uma proposta aqui De que Tem duas características Uma primeira Relacionada Ao esclarecimento De fatos Quase como se o amigo escuro Fosse um perito E uma segunda Possível Relacionada A representação Democrática E essa foi o nome Essa foi a frase Que nós demos Amigos curi Representação democrática Artigo 138 Do código de processo Civil Nesse Artigo 138 Diz que Em hipóteses Específicas Em que pode haver Repercussão Social Da matéria Algumas instituições Que tenham A representatividade Adequada Podem intervir No processo Como Amigos curi Nós falamos aqui Da importância Que é Tentar organizar A sociedade civil Para se representar Adequadamente Num processo E falamos que Também Na nossa opinião É possível Que seja Importante Essa atuação Do amicus curi Como uma espécie De Maneira De Deixar Que a sociedade Tenha Algum tipo De representação Nas causas Que tem Impacto Relevante Em Para Para a sociedade No geral Esse é o Amicus curi Restamos então Senhoras e senhores Com a nossa aula 3 Que eu não falei E são as duas hipóteses Que eram Intervenções De terceiro E deixaram De ser As hipóteses Que eram Intervenções De terceiro E deixaram De ser São elas Oposição E nomeação A autoria Começar com a oposição A oposição Ela A frase dela Que nós dissemos Qual foi? Se lembra aí Qual foi a frase da oposição? O terceiro Quer o objeto Para si O terceiro Que era o objeto O direito Discutido na demanda Para ele próprio Só que a oposição Era uma intervenção De terceiros E deixou de ser Por quê? Porque Cria Novo processo Por criar Novo processo A intervenção De terceiro A oposição Deixou de ser Intervenção De terceiros Não é mais considerada Virou Procedimento Especial Ao lado Por exemplo Dos embargos De terceiro Certo? Então Oposição O terceiro Quer o objeto Para si Não é uma hipótese De intervenção De terceiros É uma hipótese De procedimento Especial Em que o terceiro Nomeação Autoria Passou a ser Uma mera Alegação De ilegitimidade Passiva Nós estudamos Que isso tem a ver Com o quê? Tem a ver Com a hipótese Em que o réu Não é a pessoa Adequada Para estar No polo passivo Não foi ele O responsável Vocês lembram Qual foi o exemplo Que eu dei? Eu dei o exemplo Do caseiro Do indivíduo Que invadiu Uma fazenda E deixou o caseiro Tomando conta Quando o dono Da fazenda Chega Ele ajuiza Uma ação Contra o caseiro E o caseiro Fala Olha Eu não sou responsável Sou parte legítima Quem invadiu Sua fazenda Foi o fulaninho Eu estava aqui Só Cuidando da fazenda A pedido Dele No nosso Novo código De processo civil Como ficou? Se A pessoa Que alega Ilegitimidade passiva Ela fala Não sou parte legítima Se ela sabe Quem é a parte legítima Se ela sabe Quem é o culpado Quem é a pessoa Que tem que responder Ela tem que dizer Ela tem que esclarecer Nos autos Em sua contestação Falando Olha Não sou eu A parte legítima E eu sei quem é Aquela pessoa ali Se ela não fizer isso Ela corre o risco De tomar multa E ter que pagar Custos processuais Perfeito? Então são essas espécies Nós falamos de cinco espécies Típicas Do nosso novo código E duas que deixaram de ser Perfeito? Vamos recapitular tudo isso De uma vez só Mas antes Vamos para a nossa Última pergunta Da última aula Sobre intervenção de terceiros Vamos lá As mudanças do novo CPC Quanto a intervenção de terceiros Foram positivas ou negativas? Excelente pergunta Em minha sincera E singela opinião As mudanças foram todas positivas Foram positivas Sobre uma perspectiva técnica Algumas correções foram feitas Assistência Que era Uma hipótese De intervenção de terceiros Foi colocada No capítulo correto Oposição Que não era Intervenção de terceiros Especialmente A oposição autônoma Foi Excluída Do rol Das hipóteses De intervenção de terceiros Além disso Amicus Curi E incidente de desconsideração Da personalidade jurídica Novos instrumentos processuais Foram inseridos Nesse rol Então Em minha opinião As mudanças Foram técnicas Bem feitas E contribuem Para a coerência Do novo Código de Processo Civil Pessoal Eu queria fechar Falando a frasezinha Nossa De cada um deles E dar uma dica final Aqui do que pode cair em concurso Beleza? Lembrem-se O que que era intervenção De terceiros E não é mais? Oposição Nomeação Autoria Qual é a frase da oposição? O terceiro Que era o objeto Para si E qual é a frase Da nomeação Autoria? Não fui eu Foi o terceiro Essas duas hipóteses Não são mais hipóteses De intervenção De terceiros Quais são então As cinco hipóteses Típicas De intervenção De terceiros? Assistência Denunciação Da LIDE Chamamento Ao processo Incidente De desconsideração Da personalidade jurídica E amicus curi Vamos falar sobre a frasezinha De cada um deles Rapidamente Assistência O terceiro Quer que uma das partes Vença a demanda Denunciação Da LIDE O meu direito Está garantido Pelo terceiro Chamamento Ao processo Se eu devo O terceiro Deve Junto comigo Incidente De desconsideração Da personalidade jurídica A minha responsabilidade Não é mais limitada Essa foi a frase Por último Amicus curi Nós chamamos de Representação Democrática Pessoal Muito obrigado Por ter me acompanhado Nessas cinco aulas Em que a gente Falou sobre Intervenção De terceiros Eu gostaria De ressaltar Que a doutrina E a jurisprudência Ainda vão evoluir Muito em relação A várias coisas Que a gente discutiu Aqui Mas é importante Que vocês tenham Um conhecimento Básico Inicial De cada um Desses institutos Saibam o que é Intervenção De terceiros O que não é E como cada uma Funciona Minimamente Gostaria de relembrar Vocês também Assistirem a aula Do professor Renato Montanz Que ele falou Sobre intervenção De terceiros E várias delas Praticamente não mudaram Então essa aula Vale muito a pena assistir Complementando Com as atualizações Que nós fizemos hoje E a leitura Do código De processo civil Não deixe De ler o código Especialmente Com comparado Se você já estudou Se não estudou Leia a lei Somente lendo a lei Você vai conseguir Entender muito bem Como é que funciona Essa história De intervenção De terceiros Pessoal Muito obrigado Foi um prazer enorme Ajudar vocês Com esse assunto Fico inteiramente A disposição E espero encontrar Vocês de novo Em breve Um grande abraço Ficou com dúvidas Sobre o assunto Então mande um e-mail Para a gente Saberdireito Arroba stf.jus.br Você também pode estudar Pela internet É só acessar O site da TV Justiça Que aparece aí Na sua tela Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri